Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Eu vou passar o conteúdo de inglês para vocês, espero que vocês gostem. Eu preparei algo que é relativamente simples, as pessoas costumam confundir um pouquinho, mas eu escolhi esses conteúdos pelo seguinte, eu escolhi falar do Simple Past e do Present Perfect para vocês, porque em especial o Present Perfect tende a deixar o pessoal muito confuso no primeiro contato com o inglês, apesar de que desde níveis mais iniciais, quando você está aprendendo inglês, é bom já começar aprendendo o Present Perfect, já dos níveis introdutórios, mas é um pouco abstrato, porque eles têm um uso um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a usar no português, e tem algumas características, algumas peculiaridades que confundem às vezes o pessoal, com relação ao uso, e a pessoa tem que começar a já entender o uso do Simple Past, do Present Perfect, já lá do sétimo ano, do oitavo ano, mais ou menos, nem sempre é possível o pessoal dominar, mas o ideal é que for sim. E aí eu vou falar um pouquinho, para vocês entenderem, também, não é algo realmente complicado, mas é algo que o pessoal tende a confundir bastante, tá? Para isso, eu trouxe duas apresentações, e separadamente, para que vocês deixem esses conceitos, esses conteúdos, separados em duas caixas diferentes, e quando vocês precisarem, na cabeça, né, de vocês, em duas caixas diferentes, e quando vocês precisarem pegar esses conteúdos, vocês abrirem essas caixinhas e irem buscar lá, tá? Tá? Então, o primeiro que eu vou falar é o Simple Past, e aí vocês vão observar o seguinte, no Simple Past, eu vou ter assim, ó, os verbos regulares, tá? Que a gente sempre vai fazer, sempre vai formar o passado do verbo, tá? Lembrando, Simple Past é o passado simples, tá? Então, a gente vai formar o passado do verbo, colocando o ED, claro, tem uma particularidade, sempre tem que ser um verbo regular, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma frase que diz o seguinte, ó, Yesterday, I worked in the evening. Veja que o work é um verbo regular, por quê? Ele se conjuga assim, ó, work, tá? No passado é worked. Então, aqui, ó, aqui é a forma base do verbo. É como ele se conjuga no presente, como você normalmente encontra no dicionário, work. No passado, worked, tá? Então, trabalhou, vou trabalhar, vou trabalhar, enfim. Vai depender de quem é o sujeito na frase, pra você saber a tradução. Mas, só coloque em mente que o passado do verbo to work é worked. Adicionando o ED no final, tá? Voltando, vou enfatizar mais uma vez. Verbos regulares, na forma passada, sempre vão terminar com ED, certo? Então, por exemplo, ó, want, wanted, like, liked, play, played, ok? Arrive, arrived, hate, hated, love, loved, ok? Então, tem uma particularidade também com relação à pronúncia, que eu vou falar já já, tá? Mas não é uma coisa difícil, não é uma coisa complicada, mas pode ser, como a gente fala em inglês, tricky. Pode ser uma coisa que pode trazer uma certa confusão, pode ser meio confuso de início. Mas nada complicado também, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela, que aí eu vou colocar mais alguns exemplos, tá? Só que dessa vez eu vou usar o Pint pra poder escrever. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, como eu já falei, como eu dei o primeiro exemplo, né? Work. O passado de work é worked, certo? Então, mais alguns exemplos de verbos aqui, ó, que eu posso colocar. Love, play, want, need, kiss, talk. São todos verbos regulares. Então, por exemplo, love, no passado, loved, play, played, want, wanted, need, needed, kiss, kissed, talk, talked, tá? Então, aí, simples. Muitas pessoas, às vezes, perguntam como é que faz pra saber se um verbo é regular ou irregular. Não tem como saber isso por alguma regra, não existe uma categoria específica de verbos regulares ou irregulares. Não tem como você dizer, ah, quando o verbo descreve isso, ele é regular. Quando ele descreve aquilo, ele é regular. Não, não tem isso, tá? Nem tem como você dizer olhando pro verbo. Realmente, você tem que conhecer o verbo pra poder conjugar o verbo, tá? Como eu estava falando, vocês vão encontrar três formas de conjugar os verbos no passado. Mas isso se dá apenas na pronúncia, não é algo que realmente vai mudar a escrita, o sentido do verbo. Então, as três pronúncias que eu vou encontrar são com T, com D e com ID. Seria T, D e ID. Então, por exemplo, o verbo work, no passado, você pronuncia assim, ó. Worked. Worked. Mas é só a pronúncia. Eu coloquei o T pra vocês saberem como é pronunciado. Mas não se escreve de outra forma. Você não muda nunca a escrita. A escrita é essa que tá aí, em lilás. Worked. Agora, a pronúncia é como se no lugar do ED tivesse um T. E aí você muda a pronúncia. Então, fica worked, tá? O outro verbo tem essa característica, é o verbo kiss. Tá aqui, ó. Que você falaria... Kissed. Kissed. Ok? Só pra você saber pronunciar corretamente. E, mais um aqui, ó. Talked. Talked. Certo? Não vai falar tal, cad, não. Tal, que tal, cad. Isso não existe em inglês, não, tá? Talked. Certo? Então, worked, kissed e talked. Ok? Já, por exemplo, o verbo love, você falaria como se fosse só um D. Loved. Loved. Alguns podem perguntar pra mim, por que não como se fosse um ID? Aqui seria o caso de você dizer wanted, ó. Wanted. Então, você percebe que aqui tá bem pronunciado isso aqui, ó. Wanted. Wanted. Ou o verbo need ficaria needed, ó. Needed. Certo? Então, ó. E played também ficaria como se fosse só o som do D. Played. Porque você não vai falar played. Você vai falar played. Played. Ok? Não played. Played. Não. Played. Ok? Então, são características dos verbos regulares quando você conjuga eles no passado. Isso é uma característica da pronúncia. Tá, pessoal? Agora, quando é que você vai usar, de fato, o simple pass? Quando é que ele se aplica? Quando é que ele é útil? Como é que você usa ele no dia a dia? Uma coisa importante, pessoal, é que todo tempo verbal, e eis aí uma coisa que poucas pessoas se dão conta, é que o inglês, ele não é, eu costumo dizer pras pessoas assim, ó, inglês não é uma matéria. As pessoas ficam um pouco confusas com isso quando eu digo, inglês não é uma matéria. E aí as pessoas dizem, ué, como assim não é uma matéria? Não, inglês não é uma matéria, inglês é uma língua. O português é uma língua, né? E sendo uma língua, ela tem funções, tem as funções da linguagem, né? E tem tudo isso. Mas uma coisa importante é que o simple pass, ele vai ter um uso específico, ele vai ter uma característica específica de quando você vai precisar dele e quando você vai usar ele, tá? Eu vou colocar essas duas características aqui, ó. A primeira característica, deixa eu escrever aqui em cima, ó. Simple, deixa eu contar isso aqui que ficou mais bonitinho. Simple past. Primeira característica, são ações, você sempre vai falar de ações que aconteceram no passado. Isso é tão óbvio. Não é tão óbvio assim quando eu for falar do present perfect, vocês vão entender porquê, tá? Ações que aconteceram no passado, no tempo específico, at specific time, certo? No tempo específico, tá? E uma outra característica é que as ações, as ações estão completamente, completely, completamente finalizadas, ok? Completamente finalizadas. Então, primeira característica, action that took place in the past at specific time. Então, uma ação que aconteceu no passado, no tempo específico. E, actions are completely finished. As ações estão completamente terminadas. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó. Eu posso dizer aqui, ó. I worked a lot yesterday. Não é obrigado a dizer quando aconteceu, mas eu vou colocar para ficar mais claro, ok? Ó, eu trabalhei bastante ontem, ok? Foi ontem, não está mais acontecendo, acabou. Passou. Foi ontem, não acontece mais. Nós jogamos futebol juntos, ok? We played soccer together, ok? Perdoem my handwriting, perdoem minha caligrafia. É porque escrever no Pint não é muito fácil. Eu lanço esse desafio para vocês. Vocês vão ver que é bem complicado. We played soccer together. Nós jogamos futebol juntos. Então, veja aqui. A ação acabou, não está mais acontecendo. Jogamos futebol e beleza. É isso. Tchau. Não acontece mais, ok? Isso vai ficar mais claro quando eu for falar do present perfect e vocês vão ver o quanto faz diferença saber isso. Faz muita diferença saber isso, tá? Agora, uma coisa também é que não necessariamente a gente vai conjugar os verbos sempre no presente, na afirmativa como eu estou fazendo agora, tá? Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui, she kissed the dog. Ela beijou o cachorro, tá? É uma frase na afirmativa, no passado. Para fazer a frase na negativa, a gente vai colocar assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Negativa, certo? Aqui, ó. Afirmativa, ok? Aqui, aqui está na afirmativa, ok? Na negativa, vai ficar assim, ó. She didn't kiss the dog. Ela não beijou o cachorro, ok? Então, veja que pelo fato de eu ter usado aqui o verbo auxiliar, eu não precisei trocar a forma do verbo aqui, ó. Ficou do mesmo jeito. A negativa já está aqui no passado, ó. Então, eu não preciso colocar o verbo mais no passado, porque já está aqui, implícito, no verbo auxiliar. Da mesma forma, se a gente for fazer isso na interrogativa, eu coloco aqui, ó. Did she, did she, did she kiss the dog? Ela beijou o cachorro? Did she kiss the dog? Veja que eu coloquei aqui, ó. Aqui eu coloquei o auxiliar. E aí, eu não precisei mais mudar a forma do verbo, ok? Não foi necessário. Ficou do mesmo jeito. Só um detalhe que vocês precisam se lembrar é que, na hora de responder, é uma pergunta, né? Então, você vai querer responder a pergunta, vai querer que alguém responda. Você responde, yes, she did, para a afirmativa, ou no, she didn't, para a negativa, ok? Yes, she did, no, she didn't, ok? Então, aí são as características que nós temos para o simple past, verbos regular. Isso aí, independe, essa regra de colocar na negativa, ou na interrogativa, não importa se o verbo é regular ou irregular. Não interessa. Vai ser sempre essa regra, ok? E aí, você vai me perguntar, tá, já que você falou que é essa regra, para verbos regulares e irregulares, me mostra agora algum exemplo de verbo irregular, porque os regulares, você já mostrou, mostra agora os irregulares. Então, alguns exemplos aqui de verbos irregulares, vou colocar aqui, por exemplo, o verbo buy, que significa comprar, o verbo, deixa eu ver aqui um bem legal, que vai ficar bem diferente, fight, fight, que vai ficar bem diferente, não, cut, vai ficar bem diferente, cut, porque fight, no passado, parece um pouco com buy, e eu quero que fique bem diferente. Deixa eu ver um outro aqui, go, é um ótimo exemplo, tá? E mais um, para fechar, si, pronto. Aí vocês vão ver como muda radicalmente esses três, esses quatro verbos. O passado de buy é bought, comprar, no passado, fica bought, buy, bought. Cut, o passado é cut, é a mesma pronúncia, é a mesma escrita, não muda nada. Go, o passado de go é went, não muda nada, mesma coisa. E o passado de si é só, ok? Normalmente, em dicionários e materiais didáticos, vocês vão encontrar uma tabela, os dicionários vão dizer se o verbo é regular ou irregular, tá? Então, na hora de estudar, isso vai ajudar vocês. Em materiais didáticos, no final do livro, é sempre bom vocês procurarem tabelas que tragam uma lista com os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Deixa eu ver aqui, se eu mostro para vocês uma tabelinha, que aí vocês já vão ter uma noção, às vezes, de como encontrar, geralmente nos livros. Então, aqui, por exemplo, vou compartilhar aqui a minha tela. Até no Google Imagens mesmo, vocês podem procurar, ó. Vocês botam assim no Google, lista de verbos irregulares em inglês. Então, aqui eu já tenho uma lista, deixa eu ver se eu abro ela aqui. Para vocês verem, ó. Deixa eu ampliar a tela. Cadê? Acho que tem que abrir alguma coisa. Enfim, dá para ver aqui. Ó, Grow, Grow. É, Hang, Hang. Tá? Então, vocês vão encontrar bastante. Deixa eu colocar aqui no Tudo. Tabela de verbos irregulares. Ah, vou botar aqui no Tudo a matéria que fica mais... Menos comercial. Ó, verbos irregulares em inglês. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se tem... Aqui, beleza. Então, ó. Uma lista de verbos irregulares. Então, por exemplo, Abide, Abode. Arise, Arose. Awake, Awoke. Be, ele é o único verbo em inglês que tem dois formatos no Simple Past. Ok? Bear, Bores. Ué, bear não é urso? Não, esse bear como substantivo é urso, mas aqui está como verbo. Tá? Que aqui está como nasceu, produzir, mas bear também pode ser suportar alguma coisa. Então, bit, bit. Veja, é a mesma coisa. Become, became. Begin, began. Break, broke. E aí vai uma lista enorme, ó. Que vocês podem procurar e ver. Tá? Procure no Google. Se tiver dicionário, usa dicionário. Se tiver material didático de cursos, matérias complementares que vocês usam em cursos. Vê se no final do livro. Os bons livros sempre vão ter uma lista de verbos irregulares. De verbos irregulares não precisa, óbvio. Porque é só colocar o ED no final. Não tem por que colocar uma tabela para isso. Seria redundante. Mas, só colocar o ED resolve. Não tem muito mistério. Agora, o problema é saber que o verbo é regular e aí conjugar certo. Colocar ED no fim. E saber quando ele é irregular. E aí fica o problema que você tem que decorar realmente quando. Uma outra coisa que pode ter como problema é que, normalmente, e isso agora é uma informação muito relevante, muito relevante, que vocês precisam saber, é que na tabela que eu mostrei agora, eu mostrei que tem o verbo, o verbo, né? Os verbos irregulares e a forma dele no simple past. E ao lado, se vocês observaram bem, tinha o past participle, o participio passado desses verbos, tá? Muita gente fica confusa, né? Eu sou, é participio passado, o que é que é isso? Por exemplo, se eu falar assim, salvou, é o passado, né? É salvado, é o participio passado, né? Então, alguns verbos em português tem dois participios passados. A gente chama isso de verbos abundantes, tá? Porque tem dois participios passados. Em inglês, normalmente, ele só vai ter um, uma forma no simple past, e uma forma no past participle, no participio passado. Tá? Então, aqui, ó, vocês vão observar que vai ter sempre aqui, ó, participio passado, abide, abode, abode. Já no caso do arise, você tem arose, e no participio passado, arisen. Awake, no simple past, awoke, no participio passado, awoken. Be, no simple past, was or were, e no participio passado, been. Alguns ficam bem confusos, né? Por exemplo, become, no simple past, é became, e no participio passado, é become de novo. Já aqui em begin, é began e begun. Cuidado com a pronúncia, porque aqui eu falo begin, began, begun, ok? E aí, eu já vou pegar essa ideia do participio passado para criar um link com o próximo tempo verbal que a gente vai precisar ver, tá? Que é justamente o present perfect, tá, gente? E no present perfect, uma coisa importante que precisa ter em mente é que ele vai ter ideias bem opostas do que era o simple past. Como assim? Deixa eu compartilhar aqui minha tela para mostrar o paint mais uma vez. Então, aqui, por exemplo, ó, no present perfect, deixa eu escrever aqui, present perfect, eu posso colocar aqui, tipo assim, ó, que as ações não estão are not, nossa, cara, como é difícil escrever com isso, are not completely finished, elas não estão completamente finalizadas. Lembra aí, se não lembra, volta um pouquinho o vídeo, porque lembra que eu falei agora há pouco no simple past que as ações estão completamente finalizadas? No present perfect, não, ela não está completamente finalizada. Eu posso dizer o seguinte, eu posso que as ações podem ter consequências no presente. Podem ter consequências no presente, ok? Então, elas podem não estar completamente finalizadas. E outra coisa é que elas têm no specific time. Elas não têm tempo específico, tá? E aí, como é que isso vai funcionar? Vamos de novo agora. Deixa eu colocar aqui a estrutura básica, né, porque aí vocês já vão ter uma noção. Eu vou colocar aqui, ó, I have studied a lot. Eu estudei bastante. Se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, eu tenho estudado bastante. Mas a ideia é que eu estudei bastante. Você traduzir, traduz assim, eu estudei bastante. Não quer dizer que eu já parei de estudar. E veja, eu também não posso dizer, tipo assim, I have studied a lot yesterday. Não pode, gente. Eu não posso dizer quando. Porque no specific time. Não se especifica tempo no presente perfect, tá? Eu posso dizer aqui outra coisa, ó. We have we have worked hard. nós trabalhamos duro, né, nós trabalhamos pesado. We have worked hard. Não significa que já acabou. Pode ser que eu ainda esteja trabalhando pesado. Eu não parei ainda, né? Mas também eu não posso dizer quando aconteceu. Então, a ideia é que a ação não está completamente finalizada. Para ilustrar isso com mais clareza, para ilustrar isso com mais clareza, vamos fazer o seguinte. Imagina aqui uma linha do tempo. que eu tenho aqui, ó, o passado, o presente e o futuro. Para o momento, desprezem o fato do futuro. Porque nós não vamos falar em momento algum de futuro aqui. Só coloque em mente que nós temos passado e presente, ok? E aí, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Se eu disser assim, ó, vou colocar aqui uma frase em lilás. Se eu disser assim, ó, I worked hard. Eu trabalhei duro, eu trabalhei pesado. Eu posso dizer quando, se eu quiser. Eu posso dizer assim, yesterday, last night, etc. Tá? Eu vou deixar aqui yesterday. Isso é opcional. Então, eu vou deixar aqui entre parênteses, ok? Yesterday. Então, I worked hard yesterday. Então, imagina, essa frase, ela está no simple past. Ela está no simple past. Então, imagina que na linha do tempo, ela está aqui, ó. Certo? Porque isso aqui é yesterday. Isso aqui é o ontem. Imagina que isso aqui é o ontem. O passado. Agora, deixa eu colocar aqui uma outra cozinha. Vou colocar aqui um verdinho. Vou colocar aqui, ó. I have... I have... worked... hard. Agora, eu não posso dizer quando. Certo? Eu não posso dizer quando. E aí, o que é que eu tenho que ter em mente, ó? I have worked hard. Essa ação, ela começou aqui em algum lugar do passado, que eu não sei quando, não sei que tempo específico, porque eu não posso dizer. No present perfect, eu não posso dizer quando. E aí, essa ação veio, 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 até chegar aqui no presente. Então, por isso que eu digo que ainda pode ter consequências no presente e que essa ação não está completamente finalizada. Ok? E também, se a gente parar para pensar, eu disse que o nome desse tempo verbal é present perfect. Então, logicamente, se ele é present perfect, já se infere que as coisas podem ter consequências no presente. Ok? Não estou dizendo que tem consequências, que pode ter consequências. porque também pode acontecer de você não saber quando alguma coisa aconteceu. Então, eu posso perguntar assim para você no presente perfect. Have you ever, have you ever been to Paris? E o que é que eu estou perguntando aqui, ó? Have you ever been to Paris? Você, alguma vez, já esteve em Paris? Veja que aqui é em nenhum tempo específico. Em nenhum tempo específico. Eu não estou especificando quando, tá? Por isso que eu uso present perfect. Não tem tempo específico. Pode ser em qualquer momento que eu estou passando. Aqui, 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 aqui. Contanto que tenha sido no passado. Ok? Agora, se eu disser assim, ó. Se eu perguntasse assim, ó. Vou mudar uma coisinha aqui para você entender que é no simple past. Did you go to Paris? Did you go to Paris last year? Você foi para Paris ano passado? Você foi para Paris ano passado? Aí vai estar aqui no passado, ó. O que é que tem? Eu tenho aqui um tempo específico. Então, vou botar aqui, ó. Certo? Você esteve em Paris no ano passado? Eu vou dizer No, I didn't. I didn't go to Paris last year. Eu não fui para Paris ano passado. O que é que eu vou dizer? I went to Maranguape. O que é muito melhor. Eu fui para Maranguape. Não é Maranguape para seriar, não, viu, gente? É Maranguape paulista. I went to Maranguape. Ok? Eu fui para Maranguape. Veja que aqui, como eu falei, né? O verbo go, ele é um verbo irregular. No passado, como é que fica? Went. E como é que ficaria isso no present perfect? Ficaria assim, ó. Eu espero que vocês não fiquem muito confusos aqui, porque eu gosto muito de desenhar muitas ideias, tá? Vou dizer, I've... I've gone to Paris. I've gone to Paris. Eu tenho estado em Paris. Eu tenho ido para Paris, ok? E aí, pessoal, uma coisa importante que vocês precisam entender, deixa eu colocar aqui, bem bonitinho. Ó, uma coisa importante que vocês precisam saber é que a estrutura básica do present perfect, deixa eu botar aqui... Não, deixa eu ver ele mesmo. Present perfect. A estrutura básica é sujeito mais o have ou o has, depende, né? Porque se for he, she, it, gente, é o has. Isso aí eu não posso voltar para explicar para vocês, porque se é uma questão de simple present, aí vai entrar outras coisas, não vai dar tempo de falar agora, não, porque o meu tempo já está corrido. Mas, o past participle, o participio passado, aí entra você saber usar a tabelinha que eu estava mostrando aqui, ó, a tabelinha que eu estava mostrando, porque aqui, ó, no simple past, está aqui, fácil, fácil entre aspas, né? Porque, na hora de conjugar, às vezes pode dar uma confusãozinha na tua cabeça. Mas, aprende aqui a tabela do simple past. E no past participle, está aqui, bem do lado, ok? Então, por exemplo, sabendo que become significa tornar-se ou se transformar em algo, eu vou conjugar ele aqui no present perfect usando past participle. Vê só como é que fica, ó, she, vou botar aqui com o sujeito she, porque é she eu vou botar o has, tá? Has, become, a teacher, ela se tornou uma professora. Eu não sei quando, veja, veja a ideia do present perfect aqui, ó, eu não sei quando foi que ela se tornou uma professora, coitada, não sei quando foi, pode ser 10 anos, 20, 30, mas eu já posso ter a ideia de que ela ainda é professora, porque no present perfect as ações não estão completamente finalizadas muitas vezes. Então, ela se tornou professora em algum momento do passado, coitada que eu não sei quando, e ela ainda é uma professora, certo? Ainda é uma professora. E aí você, ué, mas become, olha aqui, vamos tentar aqui a conjugação do verbo, become, tá aqui, participo passado do verbo become, que é tornar-se, é become mesmo, tá? Se eu quisesse colocar isso no simple past, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, ela se tornou uma professora em 2020, quando a pandemia, ó, coitada, aí é que ela sofreu mesmo. She became a teacher em 2020. Ela se tornou uma professora em 2020. Agora aqui, ó, porque a simple past está aqui, ó, simple past, ó, simple past está aqui, certo? Eu posso dizer especificamente quando isso aconteceu. que foi em 2000. Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui algumas outras variáveis, certo? Pelo, para o uso do simple past, do present perfect, perdão. Na hora de fazer a frase afirmativa, né, já mostrei para vocês, I have, vou dizer assim, I have worked, eu tenho trabalhado, eu trabalhei, na afirmativa, na interrogativa, coloca assim, ó, have you worked, o verbo auxiliar, que é have, você coloca na frente, tá? Poderia ser assim, Daniel, ó, has she become a teacher? Ó, aqui está na interrogativa também, certo? Ó, have worked, se for na negativa, eu digo assim, ó, I have not, o pessoal gosta muito de colocar contraído assim, ó, haven't, tá? É contração de have not, I haven't worked, eu não trabalhei, é, haven't, you haven't, sei lá, played football, soccer, melhor, eu gosto mais de soccer, os britânicos que falam football, she hasn't, she hasn't become a teacher, ela não se tornou uma professora, certo? Então, essa é a estrutura básica, tá? Para o uso do present perfect, ok? É, nada muito difícil, isso não é realmente uma coisa complicada, tá? mas é uma coisa que pode causar um pouco de confusão na cabeça do pessoal, porque tem que ter um nívelzinho de abstração, de imaginação um pouquinho diferente, assim, porque você tem que imaginar, assim, ah, é algo que começou no passado e pode estar vindo até agora no presente, na linha do tempo, né? No cinco persas, é uma coisa que aconteceu especificamente no passado, e assim vai, tá, gente? Então, só uso um pouquinho da imaginação para começar a imaginar essa linha do tempo na cabeça de vocês, tá? Só para finalizar aqui, colocar o slide, tá, do present perfect, aqui está com o cinco, porque ele tem duas, tem mais de uma forma, na verdade, tem o present perfect continuous, tem o present perfect simple, tá? Mas hoje eu só vou focar no present perfect simple. Aqui, ó, na afirmativa, I have worked, you have worked, ou com o verbo to write, que é escrever, né? I have written, you have written, we have written, they have written, ok? Ou she has worked, he has worked, ou he has written, she has written, ok? Depois aqui, ó, interrogative, have you, have they worked, have you worked, have we worked, ok? Na negativa, I haven't worked, you haven't written, she hasn't worked, he hasn't written, ok? E qualquer coisinha, pausa, dá uma olhadinha aí com calma, mas de outro mundo. Uses, os usos, né? For an action that happened in the past, but whose results are obvious in the present. Então, para uma ação que aconteceu no passado, mas os resultados ainda estão, obviamente, no presente, né? Como eu falei para vocês. Então, John's car is dirty, então, o carro de John está sujo, he washes the car, ele limpa o carro, ele lava o carro. Então, he has washed the car, ele lavou o carro, né? Então, isso tem consequências no presente, tá? For an action that has just finished, para uma ação que acabou há pouco tempo, finalizou há pouco tempo, então, Mark has had lunch, e aí, Mark has just had lunch, Mark acabou de almoçar, ok? Então, ele estava almoçando, depois que ele acabou de almoçar, e você diz, he has just had lunch, ok? O just é um indicador de que essa ação se concluiu, tá? For an action that started in the past and hasn't finished, para uma ação que começou no passado e não acabou, né? Então, por exemplo, essa casa estava para vender, tá? Então, we bought the house in 2000, veja que está um simple past, tempo específico, o ano 2000. We still live in the neighborhood, nós ainda vivemos na vizinhança, então, o que é que nós dizemos? We have lived here for 15 years, nós vivemos aqui por 15 anos, quer dizer, começou no ano 2000, agora está em 2015, começamos a morar lá em 2000 e ainda vivemos em 2015, que é uma coisa que começou no passado e continua no presente, ok? We have lived here since 2000, nós vivemos aqui desde 2000, mas não é tempo específico? Não, o ano não é tempo específico, tá, gente? Não se considera tempo específico, tá? Então, as expressões de tempo, né? For, sim, se ajudam a passar essa ideia de que algo está acontecendo por 15 anos, desde o ano 2000, ok? Então, essa é a ideia. For experiences we have, haven't. Então, por exemplo, he has flown a plane, but he has never tried bungee jumping. Ele já pilotou um avião, mas nunca pulou, de bungee jump. E aí, a pergunta, né? Have you ever traveled by plane? Você alguma vez já viajou de avião? Então, é para falar de experiências, de vivências, aí você usa o present perfect também, ok? Você usa o ever or never para falar sobre isso. Então, quando eu perguntei, have you ever been to Paris? Você alguma vez já visitou Paris? Faça essa ideia, ok? For an action that happened at an, in an, in a specific, specified time. Para uma ação que aconteceu no tempo não específico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, the children have tidied their room. As crianças arrumaram o quarto. Quando? Não se sabe, tá? Então, aí, as expressões de tempo, né? Ever, never, just, already, yet, for, since, how long, so far, lately, recently, always, ok? Sometimes expressions que vão servir. Already, por exemplo, I have already got dressed. Eu já me arrumei, eu já me vesti. Então, você usa o already para dizer que já fez alguma coisa usando o present perfect. Tá? I haven't brought my homework yet. Você usa o yet na negativa para dizer, eu não fiz o meu dever de casa ainda, ok? Aí passa essa ideia, ok? Has Sarah called yet? Sarah já ligou? Ok? E aí, uma pergunta, tá? Mas, basicamente, essas são as ideias relacionadas ao present perfect e nosso tempo já se aproxima do final. São 40 minutos, para mim passou rápido, eu espero que tenha passado rápido para vocês também, eu curti bastante. E desejo a vocês boas provas, bons estudos, revisem o conteúdo, o assunto present perfect, simple best, tende a confundir um pouquinho o pessoal, mas se você não souber esses tempos verbais, você vai ter muita dificuldade para fazer interpretação de texto e etc. Ok? Obrigado, pessoal, boa sorte para vocês, tudo de bom e até a próxima. Um abração para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!